Essa ocorrência aí mostra bem como Goiânia está bem servida de agente de segurança pública. O GCM no seu dia de folga visualizou essa situação e nos acionou o GCM Ramalho. E logo assim que nós chegamos e abordamos o indivíduo, nós recebemos o apoio do sargento Tassi, o sargento Anderson, do batalhão rodoviário. Deixo aqui meus agradecimentos a eles que nos serviram tão bem. Nós estávamos na nossa base e fomos informados aí pelo GCM Ramalho que esse indivíduo estaria zigue-zagueando numa rodovia GO 040, às margens dela numa rua vicinal de acesso. Deslocamos até o local, quando abordamos esse indivíduo não conseguimos nem que ele saísse do veículo. Ele literalmente desmaiou ao volante, dormiu e totalmente embriagado. O pessoal da Polícia Rodoviária Estadual chegou ao local, o sargento Tassi e o sargento Anderson, fez a aferição pelo bafômetro e foi constatado aí 1.55. Segundo aí o que temos constatado e registrado, é a segunda maior aferição na história do bafômetro no país. Então ele está em segundo lugar, um dado triste, um recorde triste para ele, mas que graças a Deus foi impedido aí o mal maior, graças aí a experiência, inteligência, a astúcia do GCM Ramalho que viu a situação e nos chamou. Poderia ter constatado aí uma tragédia enorme, ficou barato para ele. O veículo que ele estava, está atrasado desde 2011, ele é habilitado somente para motocicleta e também a habilitação está vencida desde 2009. Vamos falar disso com calma, como é que é? O carro estava vencido, o documento do carro vencido desde 2012. 2012. E ele não tem nem autorização para dirigir carro. Negativo, a habilitação dele é somente para motocicletas e mesmo assim também está vencida. Meu Deus. Uma situação administrativa totalmente errada e que passou para a questão criminal. Dizemos aí frisão, poderia ter sido muito pior, que ele aprenda com essa situação, foi habilitado uma fiança para ele. Porém, a esposa não quis fazer o pagamento e ele ficou à disposição da justiça para passar pela audiência de custódia.